A NAC suspendeu as operações no aeroporto de Parintins. Só voos de emergência são permitidos e isso tem causado prejuízos para os moradores da ilha. Além do prejuízo de um milhão de reais às empresas aéreas, o fechamento do aeroporto Júlio Belém causa também sérios prejuízos para outras categorias como a dos taxistas. A medida da Agência Nacional de Aviação Civil ONAC, que entrou em vigor no dia de ontem, foi tomada depois que a direção do aeroporto não apresentou no prazo de 30 dias o plano de manejo de urubus nas proximidades do aeroporto e nem os repares necessários na pista de pouso. A bióloga Dina Carvalho disse que o aeroporto mantém em vigência um plano de manejo de aves e explicou como funciona. Nós fazemos vistoria de pista junto com o apoio do SCI, que é a sessão contra incêndio do aeroporto. Se caso necessário, há soltura de rojões. A presença de urubus no entorno do aeroporto se dá em razão do lixão a céu aberto a alguns metros do Júlio Belém. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou agora há pouco que todas as medidas estão sendo tomadas para a reabertura do aeroporto Júlio Belém. Dois atletas de Manaus tentam viajar para São Paulo e representar o Amazonas em um campeonato de bicicross, mas falta patrocínio. Esse é Paulo Pesca, 32 anos, a 11, pratica o bicicross. Esse aqui é Fabrício Mello, 25 anos e desde os 4 é apaixonado pela prática do esporte. O bicicross BMX é um esporte praticado com bicicletas especiais, uma espécie de corrida em pistas de terra. Surgiu no final da década de 50, na Europa, e se popularizou na Califórnia, no começo dos anos 60. Aqui em Manaus, ele é disputado por idade e esses dois atletas já possuem vários títulos. O Fábio, por exemplo, já foi campeão até em outros estados. Eu sou atual campeão da Elite Man aqui em 2015, né? Fui campeão em Boa Vista já em 2012, campeão em Altazes, Rio Preto da Erva. Fui a primeira etapa do Campeonato Brasileiro em Goiânia, como fui também ganhando a primeira etapa lá do Campeonato Brasileiro em Goiânia. Comecei com 4 anos de idade e eu gostei muito, né? Minha família já praticava. Aí eu corri vários campeonatos amazonenses quando criança, fui campeão de alguns. Fui vice-campeão ano passado e esse ano a gente está conseguindo liderar o campeonato e em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Eles treinam toda terça e quinta nesta pista improvisada próxima ao Igarapé do Passarinho, no Nova Cidade, na Zona Norte da capital. No mês que vem eles vão para São Paulo disputar um campeonato, mas antes eles têm uma outra batalha, a busca por patrocínio. A mesma dificuldade da maioria dos esportes, né? Patrocínio, ninguém ajuda o esporte no Amazonas e assim como outros estados também, né? Agora a gente está tentando correr atrás, como a gente teve uma etapa que a gente foi campeão lá, a gente está tentando buscar uma ajuda de custo para a gente viajar, né? Porque a dificuldade lá para São Paulo é maior, o custo é maior. É, se tudo der certo e os meninos conseguirem uma força, no dia 5 de novembro, em Jarinu, São Paulo, eles vão até lá representar o Amazonas. Cara, no momento o meu maior desejo é ser campeão brasileiro. É um sonho para mim isso. A gente treina no foco, manter a fé em Deus e a gente vai lá e conquistar esse título para o Amazonas. E os jogadores do Vasco desembarcaram hoje à tarde no aeroporto Eduardo Gomes. A torcida foi recebê-los, mas cobrou um maior empenho do time. No saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes, a torcida Cruz Maltina aguardava ansiosa pelos ídolos. Eu sacrifiquei minha manhã toda de trabalho para justamente ter essa folga para ver a instituição vasca, né? Porque eles não vêm muito a Manaus, então esse momento a gente tem que aproveitar. Ao desembarcar, a delegação do gigante da colina recebeu o carinho dos fãs. Simpáticos, os jogadores tiraram fotos e distribuíram autógrafos. É, mas eles sabem que precisam fazer bonito no próximo sábado. O time vem de duas derrotas na Série B, para o Náutico e Paysandu. Já que a gente vem de duas derrotas, dois jogos fora, basicamente já dá para ver que a gente vai estar jogando em casa. E precisamos aí nesses próximos dois jogos com certeza conquistar os seis pontos. A gente perdeu o jogo ontem no detalhe, cara. Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente erramos algumas coisas e o Paysandu aproveitou. Bora levantar a cabeça aí que sábado agora tem um jogo importante e tem que ganhar. Mesmo assim, tinha torcedor otimista arriscando o placar da próxima partida. O Vasco vai ser 3x0 nesse sábado aí, se Deus quiser. Nessa quinta e sexta-feira, o Vasco da Gama treina pela manhã na Arena da Amazônia. Já o seu adversário Londrina chega amanhã em Manaus e deve treinar sexta-feira no Estádio da Colina. O ônibus da delegação saiu do aeroporto direto para o hotel e a torcida mandou um recado. Não é mole não! Se não ganhar, não derruba o avião! Não é mole não! A tecnologia tem ajudado pequenos produtores aqui da Amazônia. Uma plataforma na internet aproxima quem vende de quem quer comprar. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter acesso. A nova ferramenta começou a beneficiar produtores de Novo Airão no interior do estado. Há duas horas de carro de Manaus está Novo Airão, cidade turística. Descendo o Rio Negro, na região de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos do mundo, encontramos muitas belezas. Gente que vive do turismo, da agricultura e do artesanato. É da fabricação de botos de pelúcia, por exemplo, que essa costureira tira renda. Está nos ajudando bastante. É da produção do boto que estou sobrevivendo. Mas como levar o que é produzido aqui a quem tem interesse? Esse é o grande desafio dos pequenos produtores da Amazônia. E é o caso da família do seu Antônio. Tem muita gente por aí querendo comprar, mas não sabe como encontrá-los. Não tem sido fácil, né, seu Antônio? É difícil. A gente, às vezes, tem as coisas para vender, mas não consegue, porque as coisas são difíceis mesmo. Nessa comunidade, uma cooperativa foi organizada com o apoio de organizações não governamentais. A Copaíba, por exemplo, óleo extraído da floresta, é vendida direto para o cliente, sem atravessadores. O que a gente fez foi estabelecer um preço justo e fazer toda a produção da Copaíba, não só da extração, mas do envase e a comercialização. E a gente reverte toda a renda disso para os próprios produtores e envasadores. São duas categorias que a gente tem, né? E agora eles estão na internet. Foram incluídos em uma plataforma digital, a Florap. O mapeamento dos produtos agroflorestais e serviços socioambientais é feito na Amazônia Legal. E muita coisa já está reunida aqui. Cada ponto desse é de uma cooperativa ou produtor que vende algo. Tem de açaí a castanha. Justamente, a plataforma não é uma plataforma de negócios. Só que ela serve para isso também. Mas o principal objetivo dela é oferecer um elo de comunicação entre quem tem um produto agroflorestal para oferecer e quem deseja acessá-lo. Qualquer produtor pode se cadastrar. E aqui quem busca comprar tem todas as informações para entrar em contato e fechar negócio. Basta o fornecedor acessar a plataforma Florap e ir na parte do cadastramento de fornecedor e colocar suas informações básicas. Essas informações são enviadas para a equipe administradora da plataforma, que vai avaliar essas informações. E o resultado dessa avaliação vai ser um geolocalizador informativo dentro do mapa digital com informações específicas desse fornecedor. A plataforma é gratuita e já foi considerada uma das propostas com maior potencial de inovação no país pelo Programa Inovativa Brasil do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Com a ajuda da tecnologia, o caminho entre quem compra e quem produz ficou mais curto. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite e até a próxima.